Quando o Gustavo fez a banda, não tinha nem a banda ainda, mas o Gustavo já tinha o nome. E aí a gente chamava de N.V. E aí durante um brainstorming muito louco, assim, entre todo mundo, alguém falou, ah, índios nativos voadores. Aí alguém falou, não, voadores não, pô, valvulados. É certo que no fim de qualquer relacionamento, sempre um chora mais e o outro sorri. E essa música, ela fala disso. Chama-se De Um Para o Outro. E ele entristeceu de vez e ao invés de amar-te mais, Trocou-te por alguém melhor, que apesar de tudo foi capaz. De não tratá-lo mal, dividir em dois a dor. Os gritos só de amor, o choro só de rir. E ele resolveu por fim e decidiu te abandonar. Pois agora tem um bem que lhe sorri só de olhar. Voltou a ser feliz, cansou-se de você. E antes de partir, pediu-me pra dizer Que o amor é um bem maior. E não tolera ódio, indiferença, descrença, discórdia, nem mais rancor. E ela enlouqueceu sem ti e decidiu se abandonar. A sorte de um amor vadio que, ao pesar de tudo, foi capaz. Que só tratá-la mal, dedicar-lhe toda a dor. Só lhe faz chorar e grita ao lhe ouvir. E ela resolveu por fim e ao invés de amar-se mais, Adoeceu em nada, vive desde que você se foi. Deixou de ser feliz, cansou-se de viver. E antes de partir, ousou lhe escrever. E não há mal maior, desperdiçar um bem que seu fim Era morrer em paz de amor. E antes de partir, ousou lhe escrever. Depois da tristeza, felicidade dobra E a saudade é sobra Do que se acabou Desarme o amargor Pois quando ele se for Sempre surge um novo amor Pra recompensar Pensa 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 Pensa